Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça admite revisão criminal contra a decisão monocrática que restabeleceu sentença condenatória Os ministros da sessão de direito penal decidiram admitir as ações revisionais de decisões monocráticas para oferecer maior garantia aos réus em um processo penal Para o ministro João Otávio de Noronha, que teve o voto seguido pela maioria do colegiado Há julgados no STJ que, por falta de previsão regimental específica, não enfrentaram o mérito do pedido de revisão ajuizado contra a decisão singular do relator O ministro João Otávio de Noronha explicou que esse entendimento parte de uma leitura restritiva do artigo 239 do Regimento Interno do Tribunal Segundo ele, se um órgão julgador do STJ decide diversas vezes da mesma maneira uma questão de fato ou de direito, os integrantes ficam autorizados a decidir com base em igual entendimento os demais processos sobre o mesmo tema Para o ministro, a reiteração de posicionamentos consolidados fortalece a estabilidade e a segurança jurídica e por isso, as cortes superiores consideram que o julgamento singular não contraria o princípio da colegialidade No caso apreciado, entretanto, João Otávio de Noronha observou não haver consenso no STJ sobre o cabimento de revisão criminal de decisão monocrática de relator Desta forma, a terceira sessão entendeu que o posicionamento mais adequado é o de admitir o ajuizamento de revisão criminal contra a decisão unipessoal de relator como forma de dar maior garantia aos réus Música 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 Música